Anderson Poga iniciou sua carreira profissional no Grêmio jogando na posição de volante, mas passou a se destacar quando começou a atuar como zagueiro. Suas atuações pelo Grêmio o levaram a disputar a Copa do Mundo de 2002 pela Seleção Brasileira. Anderson atuou pouco pela Seleção Brasileira, foram 11 jogos e 3 gols. O zagueiro jogou na Seleção entre 2002 e 2003, depois disso, nunca mais retornou à Seleção Brasileira. Após ser campeão mundial pela Seleção Brasileira, Poga foi transferido para o Sporting, onde jogou durante 9 anos, saindo do time no fim da temporada 2011-12. Em 2012 anunciou a sua volta ao Brasil, defendendo o Corinthians, onde jogou apenas 3 partidas pelo Clube Paulista. Poga fez parte do grupo corintiano campeão do Mundial de Clubes de 2012. Após o fim de seu contrato pelo Corinthians, em dezembro de 2012, Anderson tentou negociar uma volta ao Grêmio, mas o negócio não se concretizou e ele preferiu encerrar a carreira posteriormente. Anderson